Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Tô aqui mais uma vez com outro vídeo de All Star Tower Defense E hoje a gente vai fazer algo que vai ser bem avassalador, vai ser bem insano A gente vai montar uma equipe suprema aqui com os personagens AOE mais poderosos que existem no jogo Com maior dano, vai ser um negócio absurdo, não sei quanto de dano eu vou conseguir dar Sei lá, eu vou em 100 milhões talvez, não sei, mano a gente vai tentar, é aquilo, vou usar apenas personagens AOE Então o negócio vai ser sinistro e os mais potentes Bom, mas antes de começar isso eu tenho que me apresentar, então salve, salve, eu sou o Roblox E seja bem-vindo aqui ao meu canal, se você é novo já sabe se inscreve, não esquece de me seguir em todas as redes sociais E me apoiar na loja do Roblox com o meu vídeo StarCode, falando em inscrição Estamos com a meta ainda aberta de chegar a 160 mil antes de acabar o mês de Fevereiro Eu nem sei quantos a gente tá, acho que tá faltando 5 mil ou 4 mil inscritos Ou 6, 6, 5, acho que é 6 mil, falta 6 mil, menos de 6 mil pra gente chegar a essa grandiosa meta, beleza? Bom, eu vou fazer isso no Infinity Mode E cara, por que que tá escrito modo infinito? Eu não sabia que os jogos estavam traduzidos não, velho Modo infinito, aqui tem modo de história Ali tem Convocação, beleza Aqui tem Gemas Moedas Grátis, ok E Modo de Teste, ok, né? Ok, bom, tem os personagens também Invocar, Inventar, Emotes, mano, tá tudo traduzido agora, velho Eu não sabia, eu tava jogando com ele em inglês Caraca, olha isso, tarefas, tarefas, nossa, traduziu tudo Bom, vamos vir aqui no Inventar e quais personagens AOE que eu vou utilizar Como que eu vou classificar eles aqui com os mais fortes Alguns eu sei de cabeça Bom, então a gente vai começar aqui colocando o Kira O Kira, ele é AOE E é um personagem muito, mas muito forte Dá muito dano, então vai vir pra Equipe Suprema Já coloca ele aqui Pô, 17 mil de dano AOE, não tem como, né? Não tem como Solo? Solo? Ah tá, solo ground, entendi, beleza Bom, em segundo lugar a gente tem aqui o Gon O Gon dá muito, muito dano Então a gente vai colocar ele aqui também Eu vou deixar dois slots pra dois personagens extras Como vocês sabem, a gente vai Infinity Então eu não consigo usar Aliás, eu não consigo ir pra partida sem Buma, por exemplo Então vai vir aqui o Kira Vai vir o Gon Vou colocar também o meu Minatinho Que tá level 80 Sinistroso, beleza? E vou colocar aqui também o Pain Na verdade o Nagato que tá escrito O Caminho Beleza, então mano Aqui vão ser os personagens mais fortes que a gente tem no jogo Então O Kira Que dá 20 17 mil? Quanto que é? 17 mil de dano Depois tem o Gon Que dá 125 agora Mas quando ele tá no máximo No meu caso, que é level 33 Dá 9 mil de dano Algo assim Sem boost Depois a gente tem o Minato Que dá 1.900 1.800 De dano Acho que é isso Ou 1.600 Enfim Temos aqui também O Nagato Que dá 1.900 De dano E qual vai ser os personagens extras Eu vou colocar aqui o Eren O Eren ele é a OE Porque ele acerta vários personagens ao mesmo tempo Quando a gente dá o boost É vários personagens ao mesmo tempo Então ele entra aqui E a exceção das exceções Vai ser a Bulma Porque a gente precisa de grana Pra colocar isso tudo aqui no máximo Pra fazer os esquemas Então Bulminha Venha para o time E vamos ver o quão longe A gente vai conseguir chegar Nesse negócio de Infinity aí Tentando dar o máximo de dano possível Vão que eu vou ganhar esses cristalzinhos aqui Eu nem sei como que eu vou investir neles Mas eu vou ganhar E eu vou usar Eu vou vir aqui em Snow E início rápido O jogo tá completamente traduzido Vai entender Vai entender Eu preciso colocar ele em inglês de novo Traduzido assim fica bem esquisito Mas bem esquisito mesmo E cara Até agora eu não peguei esse personagem aqui Eu acho que foi o único personagem do update Que eu não peguei Disseram que ele é o piorzinho Né O Mob Mas eu quero pegar ele Porque ele é 5 estrelas E se é 5 estrelas Tem que vir pra coleção Tanto é que eu gastei Cristal com o Rengoku Então eu tenho que fazer isso E bom cara Como que a gente vai fazer aqui agora Eu tô querendo Onda Nossa tá escrito Onda ali mano Tem que botar normal mesmo Tem que colocar normal Eu tô querendo colocar aqui na frente Um Nagatinho Que Nagatinho velho Colocar aqui na frente Um Minatinho Beleza Ou eu coloco o Gon Vou colocar o Minato Que eu acho que Ele vai atacar Eu não sei velho Tinha que ter aqui as especificações Ok Vou colocar o Minatinho aqui na frente mesmo E beleza A gente vai ter que ver depois Os locais certinhos Pra colocar cada um deles E eu agora não sei Exatamente onde colocar Né Quando eu faço Infinity Mano Eu realmente vou só seguindo A minha intuição Que é uma bosta Vou só seguindo Geralmente quando eu faço Com outras pessoas Eu já tenho já uma Como é que eu digo cara Até buguei aqui Já tenho já uma noção melhor Porque eu vou seguindo O que ele tá fazendo Bom Vamos esperar só Juntar uma grana aqui Pra eu colocar Sei lá Vou colocar um Gon aqui Talvez Acho que vai ajudar Só preciso de mais um pouco de dinheiro Se o jogo quiser Fazer a boa Né Se o Minatinho quiser matar Alguém aqui na frente Por favor Né Ok Eu acho que ele leva E Beleza Bom O que eu tenho que fazer aqui agora É colocar essa Bulma no máximo Vamos colocando as Bulmas no máximo E Tá vindo o clone Aí o negócio fica mais louco Aí o negócio fica louco Eu vou fazer o seguinte Eu vou na verdade Upar esse Minato aqui Pra ele já levar esse clone E eu vou colocar outra Bulma Colocar outra Bulma Que daí a gente consegue já um lucro a mais Beleza Gon tá dando conta do recado até agora Beleza Coloca aqui mais uma Bulma Vamos upando Eu tô só seguindo mano A minha lógica Depois eu vou conseguir me organizar melhor Depois eu me organizo um pouco melhor Mas o bom que com o Minato assim Seria bom eu colocar ele em Lash Né velho Coloca aqui em Lash Tá última Vamos ver se fica melhor a situação Tá aqui Tá vou colocar ele em primeiro agora Só pra levar Isso Agora eu venho e coloco em última Vai 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 Minatinho Isso moleque Nice Beleza E vamos continuar aqui Coloca mais um pouco Já deu next wave Beleza Coloca aqui de novo E vamos que vamos Gon Vamos ficar ligado aqui em você agora Eu queria que você ficasse um pouco mais rápido Mais 8 de intervalo Como assim Vai ficar mais lento Não Intervalo Caraca Agora eu fiquei bugado Deixa eu ver Ah intervalo é a área Beleza Vai ser que era o tempo de ataque Negócio confuso do caramba Beleza Aumentamos aqui a área Dei 290 de dano Acho que a gente já fica mais seguro Desse jeito Cara Acho que a gente já fica mais seguro Depois que a gente tiver com a Bulma É só ir upando Colocar aqui atrás Porque eu quero fazer a estratégia Do É Do Kira Colocar os Kiras aqui E tudo mais Vai fazer a estratégia dos 1 milhão de Não 1 milhão não Caramba Os 100 mil de dano Fazer essa estratégia Mas pra gente fazer ela A gente precisa No caso farmar um pouco Aí depois Colocar eles Tudo aqui atrás Tá ligado Começa assim Depois a gente vai modificando Bom Vou dar um next wave aqui Já tô com grana suficiente Vou upar a Bulma Beleza Com a grana eu já consigo upar A outra Acredito eu E Será que vem Será que não vem Como é que fica E Ok Não veio nada Eu acho que a wave já tinha sido Completa Até buguei Acho que a wave já tinha sido Realizada Já tinha sido completada Eu ia falar em inglês Completed Completed Beleza Vamos lá Vamos continuar aqui Focando na Bulma Acho que eu vou colocar outra aqui Só de Pra adiantar o processo Quanto mais grana Melhor Trezentinho Com isso aqui 2 mil 2.300 Beleza Aqui já vai pra 3 mil Next wave E Já vamos colocar Essa aqui no máximo Agora Moleque Já vamos colocar Essa aqui no máximo 2 mil 4 mil Beleza Só preciso de mais Uns trocadinhos Pra colocar essa aqui Com mais um pouco Também Isso Coloquei E agora a gente tá ganhando 2 4 4 mil 4.900 Beleza Estamos ganhando Uma graninha interessante Cara Bem interessante E minatinho Tá tudo tranquilo aqui Cara Tá tudo tranquilo aqui na frente Eu acho que tá Eu acho que tá Mas inicialmente Eu vou segurar a onda Vou deixar você aí Porque como eu tô solo aqui Eu ainda não tô com as Bulma Na potência máxima do negócio Então não sei se compensa tirar agora Beleza Mas com a grana que eu vou conseguir aqui Eu já coloco ela mais aqui no máximo também Beleza 3 Ok Vou colocar aqui mais uma Vai 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 Isso Beleza Agora vamos Fazendo desse jeito né cara Vamos fazendo desse jeito E depois Eu venho E coloco as coisas aqui Eu preciso providenciar também cara O Nagato Dizem que usar o Nagato Só ele como aéreo Não é muito bom Geralmente o povo fala que tem que colocar Um Freeza Ou um Ace Junto com o Nagato Bom Eu não sei realmente Porque eu quase não uso O Nagato Infinity Na verdade eu quase não faço Infinity Né mano Eu quase não faço Infinity Mas eu vou apostar tudo nele aqui cara Eu vou apostar tudo nele E vamos ver se ele vai prestar Como um personagem aéreo Eu na verdade tenho que providenciar ele lá atrás logo Já que como ele é meu único personagem Que vai atacar aéreo Eu preciso ter ele já Upado Então eu vou Só segurar a onda aqui Colocar mais uma grana E Beleza Vamos lá Nagatinho Vamos lá Minatinho Vamos tudo Mais um pouquinho A gente coloca ele no máximo Daquele jeito Nagato Nagato Colocar ele aqui Pra defender a gente dos aéreos Até agora não veio nenhum aéreo Né velho Já era pra ter vindo né Já era pra ter vindo algum aéreo Bom Coloca aqui Oh meu Deus Quase que Nossa Eu sempre erro esse negócio Miss Click Lascado Meu objetivo nessa partida É esse cara Colocar todos os goms no máximo Ó os aéreos indo embora Foi Deixa eu ver Vai também Vai tudo embora Cara Vai tudo embora Eu já vou garantir aqui um kira Assim que eu tiver grana suficiente Beleza Já tenho grana suficiente Vou colocar Na verdade Eu não sei se vale a pena Colocar o kira agora Porque Seria melhor eu medir aqui O O Zeran Tá ligado Bom Como eu quero colocar Vários goms aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar todos os goms Que já é baratinho 450 Então eu vou colocar Um aqui Vou colocar Aqui Mais um Mais um Um Dois Três Quatro Aí eu venho aqui Um Dois Três E quatro Beleza Agora eu venho Coloco o earring Mais ou menos Aqui Assim Vou aumentar o tamanho Dele Pra ficar desse jeito E agora a gente vai medindo aqui Os earrings De acordo Com No caso A distância Pra gente ter A parada certinha Ali pro kira Tá ligado Então Eu vou colocar Mais um Aqui na frente Assim É Não deu grana suficiente Pra você ver Vinte mil de grana Foi tudo embora Aqui com o gom Mas ele já tá ficando brabo Já tá ficando brabo E vamos ver aqui Como é que tá os personagens Tem que vir bastante Tá começando a vir Cloner já O negócio tá ficando Já insano Calma aí Vamos garantir Que você também Você não pode ficar Desatualizadão Aí Calma aí Calma aí Beleza Acabamento Chibaco Acabamento Chibaco É um pedreiro O O Nagato Agora mano É isso que eu tô entendendo Beleza Beleza Então tamo com quatro Nagatinho aqui Não Quatro não Ah sim É quatro Porque tava muito atrás Beleza Beleza Mano Tá vindo bastante 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 NPC né Mas vamos esperar um pouco mais Vamos esperar um pouco mais Que eu acho que Eu acho que ele tanca Mais um pouquinho Pra gente poder usar aqui O Kiro Acho que ainda não é o momento necessário Cara Eu acho que ainda não é o momento necessário Eu tamo com mais grana aqui Vamos dar aquele boost no gom Dois Um Dois Aqui Aqui Beleza Quatro 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 Falta você aqui Quatro 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 Beleza Os gom tão bolados já mano Os gom tão bolados Vou colocar você aqui com um boost também Aqui Aqui Que aqui atrás tem que ficar Tem que tancar velho Aqui atrás tem que ficar safe zone Safe zone total moleque Colocar aqui essas duas skills Que ele já fica com aquela outra parada Aperto da besta Entendi Beleza 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 Eles já tão atacando A distanciazinha maior Wave 27 Tá Eu acho que agora Já é um momento interessante Pra usar um Kira mano Não Esse é o meu método Esse é o meu método Lembrando Eu acho que Já tá interessante Eu vou usar Eu vou usar um Kira Só pra gente ver Quanto de dano a gente vai ficar Dependendo da quantidade de dano Eu já sei que Né Já era o momento mesmo Aqui Aqui E vamos lá Primeiro Kira Já vamos usar Escrever nomes E a gente ficou com 9.3 mil É Não é muito Não é muito Eu já fiquei em situações melhores que essa Mas sei lá Eu já tava com vontade de usar um Kira É muito satisfatório E também eu não dei muito dano Porque o meu Kira ainda não tá máximo Falta 5 levels pra ele ficar no máximo E o meu Wearing não é tão bom O Wearing quando tá no máximo Faz uma diferença absurda Tanto é que eu tô dando 93 mil de dano Se eu tivesse com algum amigo aqui Com um Wearing em level 80 A gente estaria com mais de 100 mil já Então É uma diferença muito alta Calma lá Calma lá Dá pra colocar mais um aqui atrás? Eu acho que dá Dá sim Dá pra colocar mais um Kira aqui Beleza Coloquei Já dá aquele next Coloca no máximo Beleza Então a gente já tá com mais 3 Kiras aqui Se for necessário Mais 3 Kiras já é muito bom Beleza Deixa eu ver Vou colocar Aqui mais um Mais um Aqui dá pra colocar mais um Dá Colocamos Colocamos então 4 Nagato Aliás 8 Nagatos Colocamos 8 Minato 8 Gon E já estamos com 4 Kiras 4 Na verdade 6 Ering Mas eu acho que não é preciso colocar mais nenhum Tamo indo cara Tamo indo A equipe de dano Ultimate O dano supremo Usar o E Supremo Que os mais fortes Tamo usando Beleza 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 Aqui atrás são os mais fraquinhos Vou dar um next wave E Já vamos dar aquela focada no Gon aqui agora Então Calma aí Aqui Aqui Vou colocar todos eles Mais um level Certo 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 Beleza Agora todos eles estão dando 1400 de dano Mano O Gon Level 33 Tá com 1400 de dano O Nagato 1900 Tipo é uma diferença de 450 Só E um tá level 80 O outro tá level 33 É insano É insano demais Tá vindo um monte Tá vindo um cloner Sinistro aqui Será que tá na hora de usar mais um Mais um Kira Velho Será que tá na hora de usar mais um Kira Eu acho que compensa Mano Eu acho que compensa Então eu vou usar aqui Vou usar aqui Vou usar aqui E beleza Escrever nomes Tamo com 20 milhões Vamos ver se a gente consegue chegar né A 100 milhões aqui sozinho Eu acho difícil Beleza O que mais a gente faz Você Você Então já tá 1966 1966 1966 Next wave Então meu parceiro E vamos seguindo bond Vamos seguindo essa loucura Vamos seguindo Tá vamo ver Acho que falta você E você Então O que aqui Tá tudo certinho Beleza A gente tá quase Com todos os gongs No máximo Acho que falta mais Dois updates Acho que falta mais dois Então vou colocar você aqui Que custa 8 mil É Falta mais dois Falta mais dois pra esse E pro resto Mais três Esse vai ser o mais caro Porque é 10 mil agora E mais 10 mil Então é 20 mil É o preço de um kira Em um gong só Cara Vocês tem noção disso Que é um kira Pra upar O gong pro level máximo É muito caro Muito caro Por isso que ele dá Tanto dano assim Mas Pô Muito caro Veio Wave 35 Wave 35 Tá tudo bem calmo Tá tudo bem calmo Quantos life eles estão vindo Dois mil Dois mil Mas só o gong aqui Dá Dois mil e quinhentos Então ele leva Então ele leva Vamos lá Você kira tá no máximo Tá Vou esperar mais um pouco Pra colocar aqui você também Aqui mais um Daquele jeitão Calma lá Calma lá Calma lá Mais um pouquinho E Vai Só mais uma kill É vamos dar um Calma aí Deixa eu tirar esse kira daqui Mano Que eu não quero fazer besteira Aqui Mais um kira Vamos colocar ele aqui no máximo Falta só mais um pouquinho A gente coloca ele no máximo E beleza Beleza Tá vindo um pouco NPC Eles estão bem espalhados Geralmente vem bastante Eu acho que na wave 16 É onde vem mais né cara Wave 16 17 É onde vem um ápice aqui De personagem Depois o negócio fica um pouco mais De certa forma Calmo Beleza Máximo 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 Deixa eu ver Será que já dá pra usar A gente tem Esse aqui tá em cooldown Dois Então temos dois aqui em cooldown E temos mais Quatro Prontinhos velho Mais quatro prontinhos aqui Pra treta Pra anotar nomes Pro trabalho Eu preciso upar minhas bumas também Dá muito pouco dinheiro Ok Colocamos Então se a situação apertar A gente já sabe Dá pra colocar mais kira Esse aqui tá cobrindo Até ali o portão Mas eu acho que aqui É que é negócio Pisou nessa parte preta aqui Já era Já começa a derrotar Já começa Já destrói a torre Então a gente não pode deixar Chegar não cara A gente não pode deixar chegar não Mas olha aí Só o Nagato Que tem mais alcance Já tá dando conta Absurdo aqui Ixi Mas eles já estão começando Eu vim com bastante life Eu tenho que começar a focar Mais um pouco aqui atrás Coloca você aqui no máximo Beleza Vou colocar você também no máximo Você Aqui Next way Vamos começar a focar Aqui atrás também Vamos começar a focar Aqui atrás Também A gente não pode esquecer Aqui da parte de trás Máximo Máximo Tem que colocar você Agora no máximo Caraca O Nagato custa caro Você custa caro Meu amigo Nossa senhora 9 mil Acho que nem é o suficiente 9 mil é o suficiente Mas 9 mil É muita grana Mas beleza Ele no máximo aqui Já é mais segurança Tá vindo clone Mas tá vindo pouco Personagem Tipo olha esse espaço Esse espaço Não pode ter Não pode ter esse espaço Vamos lá Vamos esperar Dar mais um skip Aqui Vamos esperar dar mais um skip Manda Beleza Tamo com bastante Kira aqui ainda Certo Certo Gastamos 2 Temos mais 4 Já já coloco mais 2 Wave 42 Não tá vindo tanto personagem Só que eu tô gastando Muito Kira né velho Esse que é o problema Tá esse aqui Tá no máximo Esse aqui tá no máximo Esse aqui eu acho que já voltou Você ainda vai voltar Acabei de gastar você A gente tem um total de 1 2 3 4 5 6 Temos bastante Kira ainda Mano Temos 6 Vou colocar aqui mais 1 Daí também vamos ter 7 Então vai ficar safe velho Vai ficar safe Beleza 7 Kira Só tem 1 faltando Então Tamo até que bem Na quantidade de Kira Tamo até que bem Agora eu tenho que ver vocês Aqui atrás né Tenho que ver vocês Aqui atrás Vou colocar aqui mais uma grana Beleza 2.560 Cara 2.560 É muito Muito Dano Que isso velho Que isso Beleza Vamos lá Vamos lá Se fosse possível Na verdade é possível Não sei se vale a pena né Tipo assim Depois de ter colocado Todos os Kiras Eu acho que não Eu acho Pensei em vender as Bumas Mas eu acho que não compensa não Eita Agora tá vindo bastante hein Agora eu acho que vale bastante A pena um Kira Agora eu acho que vale bastante A pena Eu vou até preparar aqui A situação velho Vou até preparar a situação Você 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 E eu acho que eu vou usar Outro Kira mano Sinceramente Eu tô bem querendo Tá vindo bastante gente Vou usar Usei um 38 mil Ok Ainda tamo levando E aqui atrás Tá lag hein Aqui atrás Tá ficando lag Beleza 27 conto aqui Falta você colocar no máximo Colocamos você no máximo Perfeito Então agora a gente tem Total de Um Kira Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Kiras é bastante coisa Tamo wave 45 Cara Tamo na wave 45 Não tá tão ruim Não tá tão ruim Vamo lá Vamo que vamo Imagina chegar na wave 60 Com isso aqui Com essa equipe Ia ser Absurdo Ok Dois quinhentos e sessenta Dois quinhentos e sessenta Então tem que colocar você Tem que colocar você Tem que colocar você Aqui agora Então Dois quinhentos e sessenta Ok Ok Next wave Daquele jeito Falta vocês dois aqui de trás Né velho Mas se eu focasse aqui na frente Eu acho que seria mais vantagem Sei lá Vamo colocar tudo equilibrado Vamo fazer do jeito que a gente tá fazendo 1560 1560 Então a gente bota você aqui agora Você Beleza Eita Tá vindo Eita Vamo Vamo colocar aqui um Coisa velho Pera aí Calma Calma Quando eu vou usar um Usei o Kira Que eu tava preocupado Com os caras que tão passando aqui velho Eles tão chegando muito perto Eu assustei hein Eu assustei Eu vou ter que fazer uma coisa Eu vou ter que desativar aqui as animações Pra eu conseguir ver aonde que os caras tão passando Aqui Pelo menos 50 mil de dano Eu tenho que dar nesse negócio Pra não ficar feio Eu tô com os personagens mais Parrudo que tem aqui Não pode acabar desse jeito não Não pode fazer feio velho Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ok Ok Tá morrendo Tá morrendo Querendo ou não Por mais que esteja muito dano Esteja com boost Esteja com tudo Eles acabam passando Cara É insano isso É insano Vamos lá Wave 47 Pra vocês verem Se eu tivesse um time skip Um time stop aqui A gente já teria ficado com uma vantagenzinha a mais Ó O voador aqui Absurdo Mata o voador Isso Matou Beleza Ó Olha o perigo velho Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Eu tô só de olho mano Eu tô só de olho aqui no negócio Vamos ver Usei Não teve como Ia passar Ia passar E tá vindo mais aqui ó 50 mil de dano Ok Não tinha como Ele ia passar Eu tenho certeza Tenho certeza Que ele ia passar Vamos fazer o seguinte Vamos colocar você aqui no máximo Você também Você agora Beleza Estamos com o gol no máximo 5 mil Vamos colocar os gols no máximo Velho Eu acho que com ele no máximo A gente já fica mais tranquilo Eu acho né Não sei também Beleza 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 Caraca O gol no máximo É insano 3.800 Com boost Acho que fica mais Isso é doido Aqui Beleza Vamos tentar chegar Na wave 50 Vamos tentar chegar Na wave 50 Então Wave 50 Daquele jeito Vamos ver Eu já vou ficar com um boost Aqui Eu tô de olho no life Eu tô de olho no life Primeiramente Ok Ok Mas o seguinte Eu vou deixar as animações No baixo Que aí pelo menos tem som E não fica tanta coisa pesando Olha o nível desse Todoroki Não tem como Já vou adiantar aqui você Velho Já vou adiantar aqui você 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 E vamos só ficar de olho No life dele Beleza Não precisou Se não precisou Melhor ainda Você tá no máximo Você tá no máximo Agora você A gente coloca mais aqui com você Nossa velho Nossa 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 Calma Ah Tá levou Não Ah velho Não mano Eu pensei que tinha levado Tá Eu vou usar mais alguma coisa Calma aí Calma aí Usa Usa Levamos Cara Foi por pouco Mano Chegamos na wave 50 Chegamos na wave 50 Mas mesmo assim Com um monte de gol Não dá cara Não dá Eu acho que se o gol Tivesse nível máximo Daria É muito life É muito life E eu também não tenho Os airing E os negócios Tudo tipo assim No esquema Pra dar bastante dano Olha quem tá na loja Barba branca Mas foi 50 milhões De dano 50 milhões É aquilo Pra gente conseguir fazer Um desempenho bom Com Os 100 milhões De dano O bolado A gente precisa ter Os personagens Pra dar time stop Não é só personagens De dano Tá ligado Precisa ter o time stop Pra dar aquela grupada Do Dio Ou do Caraca Do Gojo E coisa desse jeito Não é só basicamente Usar personagens Que dão muito dano Mas Foi por pouco Foi por pouco Mas foi interessante Vamos ver como é que ficou Aqui ó É Lucramos bastante Vamos tirar aqui Bastante aqui ó Bastante gema Bastante tudo Tamo bem Tamo bem Beleza Beleza Conseguimos juntar Bastante graninha aqui Perfeito Aqui também Wave 50 Chegamos na wave 50 Foi da hora Foi divertido Usamos aqui O time supremo O time com personagem AOE Com maior dano Insano Bom É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau